A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tento ofertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa O seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi Feliz Feliz Esta noite eu sou Um homem mais feliz Que o amor já fez Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma vez Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi Feliz Parou de rolar na cama Parou de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Só vi você no espelho Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Eu quero te encontrar de novo 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 Eu tô tentando de novo A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Nessa noite Eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente sem Vi as minhas forças amarradas nos seus passos E que sem você não tem caminho, eu não me acho Viu um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa É saber De onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas sem o sol Mas sem o sol Como amigo Traga o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traga o que é seu E vem correr Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem-lhe um violão Quebra as noites de lua Tem-lhe uma varanda Que é mina e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Comigo Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Diva na Matilda na H menor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Viva na Viva na Matilda na Agameló L'amor Que vou rever você Meu amor L'amor Que vou sentir você Perto de mim L'amor Que vou rever você Viva na Matilda na Agameló Viva na Matilda na Viva na Oh 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 Viva na Matilda na Viva na Essa eu vou mandar especialmente Ao grande estado do Tocantins A querida cidade de Araguaína E ao meu amigo Pedro Guaresma E sua equipe O que eu não tenho Em casa A eu encontro Em outros braços Até pareço Menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem Se você não tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor me tenta, não estou te traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço tem alguém a me esperar Mas por favor me tenta, não estou te traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço tem alguém a me esperar Sinto que você está dividida, entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida, se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala, toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada, eu nem mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele, o que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual os dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora, esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos, também tenho eu Se ele chora quando está sozinho, também choro eu Acho que devemos dar um jeito, nesta situação Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele, o que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual os dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora, esse alguém sou eu Já é tarde, quase madrugada eu não dormi Com você num pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha e se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah, e agora já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode Seres como nós viver assim E ao dormir Um louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois E sonhe com nós dois um paraíso De bondadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir E ao dormir, sozinha e se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá E agora já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Vivendo a paz desse amor Rai Douglas, é só sucesso Ouvindo essa música eu Conheci um alguém Beijando Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes Vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda Porque ela recorda Triste um amor Que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música Ela ouve Ela ouve e toca Ela ouve e toca É que eu não Que eu não posso ouvir Porque ela Porque ela recorda Triste um amor Que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Quando sente saudade Dia de Dizem que o homem não chora Ela ouve e toca Ela ouve e toca Ela ouve e toca E ela e toca Ela ouve e toca Ela ouve e toca Tchau, tchau 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 Olho na tela, não vejo você E amanhã eu mando vídeo pra você Não, 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 olho o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 olho o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 olho o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 olho o dedinho balançando e dizendo que não Música Sempre quando eu chego em casa, ela já não te espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar é apreensivo, quero adivinhar onde foi que andei Se falou não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho marém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Para ela é muito importante pousar Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ei, coração que não bate, só apanha Quem é você que me escreve em cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você, quem é você Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que assiste em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Quem é você que me adora? Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Essa vai pra todas as enfermeiras do nosso Brasil Um abraço, Carlos Ney Enfermeira Enfermeira de plantão Com essa sua eficiência Me salve dessa doença Que se chama de paixão Enfermeira Enfermeira de plantão Vou ser eficiente Vê se salve o paciente Que sofre com a solidão Quem tanto ano Foi embora e me deixou E a marca desse amor Cicatrizou no meu peito Meu coração partido Chora de dor Por alguém que me deixou Tento esquecer, não deixei-o As minhas noites Tinha sonha sem dormir Não sei se vou resistir Tanto tempo assim sofrendo Não há remédio Que ameniza a minha dor Com a falta desse amor Não sei como estou vivendo Se quem eu amo Volta correndo pra mim Assim chegará o fim Dessa dor que estou sofrendo Simbora! Enfermeira Enfermeira de plantão Com essa sua eficiência Me salve dessa doença Que se chama de paixão Enfermeira Enfermeira de plantão Você é eficiente Vê se salve o paciente Que sofre com a solidão Quem tanto amo Foi embora e me deixou E a marca desse amor Cicatrizou no meu peito Meu coração partido Chora de dor Por alguém que me deixou Tento esquecer, não deixei-o As minhas noites Tinha sonha sem dormir Não sei se vou resistir Tanto tempo assim sofrendo Não há remédio Que ameniza a minha dor Com a falta desse amor Não sei como estou vivendo Se quem eu amo Volta correndo pra mim Assim chegará o fim Dessa dor que estou sofrendo Simbora! Enfermeira Enfermeira de plantão Com essa sua eficiência Me salve dessa doença Que se chama de paixão Enfermeira Enfermeira de plantão Você é eficiente Vê se salve o paciente Que sofre com a solidão O estado do Piauí Aquele abraço do Carlos Leio Pernambuco, Paraíba, Maranhão Aquele abraço especial É isso que você acha!! Tem mindset Tinto Tinta 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 Trib desired Direção Espýara Nosso